É uma trairinha, ó, pequenininha é essa, pessoal, mas valente, bonita, pulou bonito na isca, hein, muito bonita, você não vai conseguir, você vai machucar a traira, tá aí, pegou? Ô, Guilherme, conseguiu pegar aí, a última do dia aí, pessoal, quem pegou aí, bonita, hein, Guilherme, bonita. E aí, pescador, confia no pai, estamos aqui para mais uma pescaria, hoje pescaria de traíra, tá, estamos aqui no Alagoa para pegar umas traíra, tiramos uma tarde agora, uma tardezinha aqui para ver se a gente pega umas traíra para mostrar para vocês. Tá eu aqui, o meu filho Felipe, e veio um amigo meu, o Guilherme, tá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue tirar um peixinho para vocês, tá, não se esquece, inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, bora botar esse canal para crescer, beleza, confia no pai, bora pescar. Oi, peguei, peguei, bonita, traíra, escapou, rapaz, ô, bonita, quer ver, eu vou jogar lá e passar bem devagarinho ali. Ah, eu levei um susto, hein. Vocês viram o susto que eu levei? Aqui, ó, aqui, ó, joga aqui, Baiano, ó, aqui, Baiano, ó, aqui, ó, joga nessa beirada ali que ela tá ali. Peguei, peguei, que bonito, não é só escapar não, ó, escapou, opa, pê pescador, já duas batidas e perdi a traída enroscando, pessoal. Peguei, baiano, peguei, agora eu peguei. Ah, meu Deus, escapou de novo. Aí, pessoal, ó, desliguei a câmera e entrou a bonita, olha que traíra bonita, hein, pessoal, ó, na Bomber Swing. Bomber Swing preta da Camalesmo. Pera aí, pessoal. Olha aí, pessoal, que traíra bonita, hein. Pegou bem no beicinho dela, ó. Filha, solta a minha isca, isso, minha filha. Agora você tá pega. Pode se pernear. Aí, pessoal, ó. Ai, 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 ela vai cortar meu líder. Ela vai cortar meu líder. Aí, pessoal, Bomber Swing preta. Tá vendo, pessoal? Que linda, linda traíra. Tirar ela aqui. Vamos lá, o sol dela. Aí, saiu o facinho, pessoal. Olha que traíra bonita, pessoal. Bonita. Vou deixar ela respirar. Aí, pessoal. Já tirei foto. Vamos soltar a bonita. Que ela tem que ir pra vida, né. Peixe vale mais. Vivo. Mais vivo, pessoal. Vamos lá, bichão. Vai pra cá, vai. Foi embora, pessoal. Foi embora, bonita. Confio no pai. Bora atrás de mais. Vamos trocar. Vamos trocar essa isca aí. Vamos colocar uma Bomber Swing. Pessoal, a pescaria, interessante. A gente sempre tá testando, né. A gente tá testando isca. Tá vendo qual que dá mais certo, né, pessoal. E hoje, a Bomber Swing. Da Camargo Lesma. Tá dando mais certo. Só o azolzinho lastreado com ela. Porque a lagoa tá rasa. Ainda tá muito seco, né. Vamos trocar do nosso companheiro aí. Vamos ver se ele tira uma traíra. Você quer pegar a traíra? Quer. Você vai pegar a traíra. Essa isca aqui é... É coringa. A cor rosa, eu não sei o que tem. Essa cor rosa, pessoal. Com a traíra. Mas a traíra gosta demais. Da cor rosa, da cor escura. Essa aqui, ó. Você vai dando uns pontos. Toque de vara. Ó. Vai deixando, ó. Você dá uma... Ó. Roda um pouquinho. Toque de vara. Roda um pouquinho. Dá um toque de vara. Como você tá aprendendo, né. Primeira vez. O mais importante da pescaria é o arremesso. Ó. É o arremesso. Arremessar no ponto que você quer. Peguei, pessoal. Oi. Escapou de novo, pessoal. Eita. É uma trairinha pequenininha. É uma trairinha pequenininha, pessoal. Acabei de ver a bichinha. É um fiotinho. Ô, trairinha. Vai chamar sua mãe. Entrou, hein, pessoal. E essa é grande, hein. Nossa. Ela levou pro enrosco. Ô, pessoal. Peguei. Eita, bonita, hein. Vai pro mato, não. Vai pro mato, não. Calma. Calma, bonita. Calma, bonita. Não escapa, não, bonita. Vou tirar o boga aqui, pessoal. Pra não escapar, hein. É, bonita. Tá na mão. Olha aí, pessoal. Moleque. Mais uma trairinha. Ela vai comer meu líder. Ela deu umas mordilhas no líder, olha. Rapaz. Bomber swing. Tirei ela aqui. Ai, ai. Caiu até dentro da água aqui. Eita, caramba. Eita, precisa de ajuda aqui, hein. Não roscou na câmera aqui, pessoal. Consegui. Aí, pessoal, olha. Que traíra bonita, hein. Pescaria bonita, é, bonita do pai. Ó, calma, filha. Calma. Aí, Leip. Bonita, hein. Grande. Vamos soltar essa aqui. Vamos lá, pessoal. Soltar bem no limpo aqui pra vocês verem ela indo embora. Aí, é bonito. Aí, pessoal. Aí, pescador, ó. Não deu pra gravar a batida. Mais uma. Mais uma trairinha pra conta. Você tá com medo da traíra, rapaz? Quase pegou, hein. Olha aí, pessoal, ó. Parabéns. Bomber Swim. Olha que traíra bonita, pessoal. Saudável, né? Muito bonita. Rapaz do céu. Paraíso da traíra aqui, pessoal. Só que eu perdi já quinta ou sexta. O que é que eu solto é? Vamos soltar aqui, pessoal. Aí, ó. Vamos tirar uma foto aqui, viu, pessoal. Já voltamos. Tamo. Segura pra tirar foto. Pertinho ali, ó. Aí, pessoal. Meu amigo Guilherme vai soltar, viu? Vamos lá, Guilherme. Soltar a primeira traíra dele. Bonita. Cuidado. Olha o susto. Tô primeiro susto, hein, Guilherme. Como é que foi a emoção, hein, Guilherme? Rapaz, achei que ia voltar pro meu lado. Tá bom. Bora atrás de mais, moleque. Aí, pessoal, ó. O Felipe pegou, hein. Meu filho pegou. Cadê ela? Pera aí. Espera. Com calma. Isso. Pega a bichinha com o Guilherme, vai. Peirinha, pequenininha. Não é medo, não. É ele que não abriu a boca. É, não. Respira um pouquinho. Isso, pega na mão. Pode pegar. Vou pegar na mão. Aí, garoto. Bora, vai. Assim, você não vai conseguir. Você vai machucar a traíra. Daí. Opa, opa, opa. Pegou? Ô, Guilherme. Aqui, ó. Traíra, gente. Aí. Segura. Segura. Foi bom. Foi embora, traíra do Felipe. O louco foi embora. Parabéns, filho. Bora lá, bora lá. Aê, Guilherme. Conseguiu pegar aí. A última do dia aí, pessoal. Quem pegou aí? Bonita, hein, Guilherme. Bonita. Tá traíra aqui, hein? Insiste. Pega. Que trairão, hein? Aê, Guilherme. Aê, garoto. Vai com emoção, primeira vez pegar. Não é isso que é artificial, hein? É outra coisa, hein? Top, top, top. O pescado sem mais. O professor mais do Silva Fischer. Coloca aí, né? Vamos soltar ela. Vamos soltar, porque uma traíra dessa merece vida. Que é muito bonita, muito grande. Calma, banho. Tem que soltar o foco. Ela é brava. Pescaria maravilhosa, hein? E aí, pescador? Confia no pai. Estamos aqui pra mais um final de pescaria. Tá eu, Guilherme, aqui. O meu filho, Felipe. Meu filho, Felipe. Pegamos... Muito divertido essa pescaria. Eu aconselho a vocês a fazer uma pescaria de traíra. É muito bom pescar traíra. Eu gosto muito, sabe? No Rio do Sul, nós somos privilegiados por ter muita lagoa, muito rio, muito peixe. Nós somos abençoados, tá? Fica com Deus. Confia no pai. E bora pescar.